Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje damos continuidade a nossa série de Conhecendo Valorant e hoje nós vamos conhecer um agente que vem direto dos Estados Unidos o primeiro agente aqui da nossa saga é o Greenstone e galera, esse agente é um controlador, como ele é chamado dentro do jogo então ele tem muitas habilidades de controle de terreno, como Smokes, Molotovs ele é bem divertido de jogar, ele representa os Estados Unidos como eu já disse no primeiro vídeo do Conhecendo Valorant que todos os agentes representam um país e sim, tem uma agente brasileira que vai sair um vídeo dela aqui também, então já se inscreve no canal, deixa seu like e bora que bora conhecer um pouquinho mais do Greenstone Bom pessoal, estamos dentro do jogo então, na tela dos agentes aqui esse é o nosso primeiro agente, é o Greenstone esse cara aqui, com esse bigodão, com essa barbona, essa pistolona é um agente todo cheio de tecnologia nós vamos descobrir um pouquinho mais de como funcionam as habilidades dele como vocês podem ver no jogo, ainda não está traduzido porque eu estou gravando no beta do NA o beta no Brasil chega no dia 5 de maio então fique ligado nas minhas lives lá na Twitch para você acompanhar eu testando e jogando com o Greenstone ele é um controlador, como vocês podem ver aqui, está falando que ele é expert em controlar o terreno e tudo mais para deixar o seu time vitorioso e ter sucesso a primeira habilidade dele é incendiária é literalmente uma granada incendiária ele pega essa pistola, ele equipa uma bala incendiária você atira e onde ela cai, o chão fica pegando fogo quem passar por cima toma dano, bem parecido com a Molotov aí do CS outra habilidade dele é a Sky Smoke o que significa essa Sky Smoke vem no seu E? você tem 3 cargas que você pode comprar na loja as habilidades dele, tirando ultimate todas você tem que comprar algumas cargas na loja com dinheiro do jogo no meio do round então você tem 3 cargas, ele usa esse dispositivo que ele tem na mão esquerda ele abre esse dispositivo e aparece o mapa um range bem menor, um espaço do mapa de onde você está próximo você escolhe 3 áreas, ou 1, ou 2, ou quantas você quiser usar ou quantas cargas você tiver escolhe o lado e cai em Smokes cai em parede de fumaça, uma granada de fumaça aí do céu que tampa a visão e não deixa ninguém ver quem está do outro lado não é nem de fumaça, é uma granada de areia que cai ali, então não dá para você ver absolutamente nada e se você estiver dentro da Smoke, você também não consegue ver nada é uma habilidade muito forte para controlar o terreno para parar antes ou até mesmo para você quando quiser invadir algum lugar, controlar o espaço do mapa que você quer invadir outra habilidade dele é esse Steam Beacon o que é? é um dispositivo você joga no chão, fica uma área assim em volta do dispositivo e todo mundo que está nessa área ganha Raptifier então ganha uns tiros muito mais rápidos e é muito bacana para fazer trocas se você está sendo ruchado e está parado em um spot, é bem legal e a sua ultimate é a Orbital Strike é muito parecida com a da Smoke ele abre o visor do mapa você escolhe uma área do mapa bem grande assim e cai um ataque aéreo de laser, raio, míssil, um monte de coisa naquele lugar e todo mundo que estiver dentro toma muito dano e é bem difícil escapar se você está dentro depois que começa a cair você praticamente está morto lembrando, os agentes não têm skin no momento a Riot falou que no momento eles não vão liberar skins para os agentes para não mudar muito hitbox ou não mudar muito para os espectadores conhecerem os agentes e muitos outros motivos de você ainda não ter skin dentro de um jogo de FPS que pode fazer com que um agente fique camuflado em alguns lugares de um mapa ou de não então colocar skin em personagens de FPS é meio perigoso por isso que a Riot está tomando cuidado vamos entrar em um jogo para eu mostrar as habilidades dele vamos lá então galera, estou aqui no mapa já com o Brimstone e vamos começar mostrando as habilidades do nosso Brimstone a primeira habilidade é o Rapid Fire, o Steam Beacon você aperta o botão, ele abre esse dispositivo você escolhe um lugar de um mapa para jogar aqui dentro fica todo mundo com combat skin, está vendo? aí o tiro fica muito rápido se eles estiverem rushando aqui você pode mirar, sentar o dedo e acaba que depois que você sai ele ainda continua por alguns segundos se não me engano 3 segundos com essa habilidade só para vocês verem o tiro sem a habilidade no chão e o tiro com a habilidade no chão é muito mais rápido, fica muito diferente vou sair de novo para vocês verem a diferença de barulho quando ele está acabando então é bem bacana ter esse Rapid Fire se você vai segurar muita gente rushando bom, a outra habilidade dele é a Molotov então você aperta o botão ele equipa nessa pistola uma granada uma bala gigante e onde você joga ele vai pingar e fica essa Molotov no chão e aí quem tiver em cima toma dano tirando vida e escudo então ela é muito forte para rushar para você segurar também uma área do mapa sei lá, sabendo que o pessoal está rushando você já joga aqui acabou ninguém mais rusha por aqui você ganha tempo aí você pode atirar e ganhei o round que eu ganhei agora a outra habilidade dele que é o seu E que são as três Smokes que você pode ter funciona da seguinte maneira quando você aperta E ele abre o braço e você vê uma área do mapa também tem um mini mapa ali na esquerda você vê uma área do mapa igual só que fechada só em lugares que você próximo de onde você está então vamos supor essa entrada aqui eu quero que ninguém venha nessa entrada eu clico aqui ele vai colocar uma Smoke aí eu clico aqui ele vai colocar uma Smoke sei lá eu clico aqui ele vai colocar uma Smoke quando eu apertar com o botão direito vem do céu as Smokes pronto e você não consegue mais ver nada nem dentro nem fora aqui ó os lugares que caíram as Smokes então é bem legal sabe porque as granadas elas vêm do céu então você pode Smoker meio que de qualquer lugar do mapa vamos supor ah eu estou vou dar um dar um exemplo aqui né eu estou aqui no céu né aqui chamado de céu estão rushando o meio estão rushando o meio eu não quero me expor o meio é a entrada dos as entradas dos atacantes é aqui e aqui então eu posso Smoker as duas entradas dele e a minha entrada pronto acabou Smokei meio ganhei tempo sabe ninguém vai passar posso Smoker só essa se eu quiser para ninguém passar também ou então ah estão rushando o B a gente precisa contestar pá Smoker uma na cara deles Smoker uma no Bomb aqui ó pronto aqui vai Smoker na cara deles eles não passam aqui no Bomb se ele for plantar eu vou conseguir ver ele não vai conseguir me ver direito então são Smokes granadas de fumaça que são importantes para você utilizar e controlar o espaço do mapa elas caem muito rápido do céu e a sua última habilidade o seu Ultimate né que está no X ela é do mesmo esquema você aperta o X aqui ele abre o mapa dessa vez ele abre de um jeito mais holográfico e aí o range ele é muito maior tá vendo que a área também é muito maior você escolhe uma área do mapa e bum todo mundo todo mundo que está aqui dentro acaba perdendo muita vida então isso é muito bom ah está plantando escondido ali você abre aqui e joga o cara está plantando ali já era o cara que estiver plantando ele vai morrer não tem como ele plantar com isso aqui caindo na cabeça dele só lembrando é uma Ultimate então você vai ter sei lá de uma a duas vezes do jogo inteiro por isso é muito complicado e você tem que saber usar tem que saber a hora de usar essas Ultimates as Ultimates são mais apelonas dos campeões dos agentes no caso porém você só vai jogar uma ou duas vezes no mapa inteiro em todos os rounds então não é tão simples ter toda hora bom sobre jogar de Brimstone como eu já falei ele é um controlador como vocês viram ele tem as suas habilidades é bem importante ele é um cara que se você ficar sozinho não sei se você vai conseguir usufruir tanto dele é bom porque ele tem as Smokes e a Molotov para segurar Bomb Sites sozinhos ganhar espaço mas com ajuda com amigos com mais um agente do lado dele com mais um personagem próximo dele ele pode ser ainda melhor porque ele pode utilizar bastante do Steam Beacon que dá o buff de Rapid Fire para todo mundo que estiver dentro e é muito forte então a maneira de jogar com ele é bem simples você tem 3 Granadas 3 Smokes no começo você pode usar elas para ganhar informação então por exemplo quero rushar meio aqui nesse lado vai começar o round começou o round você joga uma Smoke aqui passa e rusha meio aqui sabe você vai escutar barulho se tiver para cá e se tiver inimigos aqui seu time pode acabar matando essa Smoke dura até bastante tempo para você controlar a sua área e ela serve também para parar rushes que é muito importante caso sei lá tem alguém rushando no Bomb Site A por exemplo o Bomb Site A desse mapa ele é um Bom Site onde tem poucos lugares para entrar o grande lugar para entrar é aqui então você joga uma Smoke aqui por exemplo acabou os atacantes eles só vêm dali e aí eles podem passar aqui ou aqui aqui ele não tem mais como entrar se ele entrar no Smoke ele não vai ver nada e aqui você pode surpreender você pode atirar no meio do Smoke tentar eliminar você pode pegar a Orbe do seu Ultimate pode controlar bastante as áreas e em todo caso ah eles estão ali atrás da Smoke molotov neles que aí você vai travar a iniciação vai travar o rush deles também ah passaram para o Bomb estão plantando você tem o Ultimate o Ultimate dele no meio do Bomb acabou vai pegar o Bomb todo e vai dar muito dano e você vai ser eliminado rapidamente então é isso galera esse foi um pouquinho do Brimstone tivemos o nosso primeiro agente na nossa série ele é bem bacana é um controlador muito forte espero que vocês tenham gostado espero que tenha dado para aprender um pouquinho mais como jogar com ele se ficou faltando alguma coisa se você sentiu tem mais alguma dúvida deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo beleza não esquece de se inscrever no canal que vai sair vídeo todo dia cada dia um vídeo diferente de um agente diferente explicando como funcionam as habilidades e como jogar com esse agente tranquilo muito obrigado e a gente se vê no próximo galera valeu